Se o seu fogão entupiu e você não tem aquela agulha para poder desentupir, trago para vocês uma técnica maravilhosa para você desentupir o seu fogão. Não liga, porque está entupido. Não liga. Não liga, não liga, não liga. Vamos lá. Está entupido, vamos lá. Pega um palito de dente, um palito, e enfia lá no buraquinho. Está bem entupido esse, não? Agora no segundo. Vem, já. Pronto, gente. Olha só. Uau.